E na coluta principal, Bobby Green enfrentou o Turner. O Turner aceitou essa luta com pouco tempo e ele estava preocupado se conseguiria bater o peso. Ele e Bobby Green são da mesma cidade, não tinha nenhuma rixa ali entre eles, mas dava para sentir uma tensão. Turner fez a sua parte, lutou de forma perfeita, acertou Green com um soco direito. Bobby caiu de cara no chão. Eu sempre digo, quando alguém cai de cara no chão, não há necessidade de mais golpes. Por alguma razão, o árbitro simplesmente não quis parar a luta. Bobby estava deitado de barriga para baixo, sendo atingido repetidamente. E até que misericordiosamente, o árbitro finalmente interrompeu a luta. Eu achei que foi a pior interrupção da história do UFC. A preocupação no rosto de todos ao redor do octógono foi louco. Eu vi uma garota ao lado do octógono virar o rosto porque não conseguia assistir ao que estava acontecendo. Foi tão ruim que nem sei quem foi o árbitro, mas é alguém que provavelmente conhecemos. Ele é um árbitro conhecido e ele cometeu um grande erro. Foi terrível. E não há uma razão para um cara sofrer tantos danos. Estava claro que ele estava fora da luta. Seguindo, Sean Brad teve uma atuação dominante. Eu não imaginava que ele lutaria tão bem. Estou dizendo a vocês, a última vez que eu vi uma performance tão dominante como essa foi quando eu lutei contra The Anderson. Era como se o Brad soubesse antecipadamente todos os movimentos de Kelvin Gaston. Obrigado.